Boa noite. Eu vou fazer um depoimento e vou fazer uma observação. O depoimento é um pouco do making-of, né, do cinema, o making-of dessa mesa de debates, da situação do trabalho no Brasil, que é um acaso feliz. É um acaso feliz porque em abril, em abril último, estávamos fechando a programação do segundo seminário do trabalho e saiu, foi lançado o livro A Situação do Trabalho no Brasil, pelo Dias. E eu disse, opa, não pode ter um segundo seminário do trabalho em 2002 sem termos uma mesa para lançarmos o que eu considero uma publicação importantíssima para dar o panorama da situação do trabalho no Brasil. E, de fato, né, já no finalmente, colocamos essa mesa na quarta-feira à noite. Fizemos contatos com o Escritório Nacional do Dias, para que nós tivéssemos um técnico de EAS para estar discutindo com o público este livro. É importantíssimo. Nesse meio tempo, o Ricardo me liga, me convida, para participar de um evento em São Paulo, Horizonte do Trabalho, no Brasil, né, um evento promovido pelo Ministério do Trabalho, em breve. E eu fui participar deste evento, trabalhei um paper, inclusive nesse paper eu aproveitei alguns dados disponibilizados por este livro, do Dias, conheci o Ricardo, fiz a publicidade, né, neste evento, segundo o seminário do trabalho na Unesp, Campos de Marinha, no final da minha fala, para o público, público amplo, público nacional, né. E voltei, né, para as minhas atividades, já na expectativa de estar chegando no mês de maio, para nós termos o evento. Num papo, logo depois, voltando aqui em Marília, conversei com o Daniel Mota, que é um advogado trabalhista, né, que me relatou, que é muito amigo do Luiz Henrique, né, procurador do trabalho da 15ª região, em Bauru. E eu vi a importância de termos o depoimento, né, eu vi a importância, porque, de um certo modo, a necessidade de nós termos o depoimento de pessoas que estão, de um certo, uma outra perspectiva, tendo esse contato com a situação do trabalho no Brasil. E, eu, de uma forma, só para mostrar que há flexibilidade também, que são as contas, esse aspecto da mesa, eu convidei o Luiz Henrique, né, para estar compondo essa mesa conosco, porque eu tinha a perspectiva que ela iria enriquecer este segundo seminário do trabalho, juntamente com a participação do Tese e do Diasse, o lançamento deste livro, tá. E, na segunda-feira, né, na segunda-feira passada, eu fui recepcionar no aeroporto de Marília, o professor Edilson, o professor Anutré, os conferencistas das MERS, que participaram do segundo seminário do trabalho, e, com muita satisfação, eu encontro o Ricardo, né, vindo participar do nosso seminário. De certo modo, o Ricardo teve o interesse de vir, né, de Brasília, né, para estar conosco e acompanhar as discussões deste seminário. E eu aproveitei esta oportunidade para convidá-lo, acredito que ele não havia bem preparado, né, nem imaginado, que iria compor esta mesa, também para dar um depoimento sobre a situação do trabalho no Brasil, na perspectiva da atividade profissional dele. E é, se compôs esta mesa, que, no meu entender, é uma mesa com depoimentos muito ricos, nas diversas perspectivas, né, como colocou o Luiz Henrique, dos atores sociais do mundo do trabalho. Né, porque, no meu entender, e aí agora eu vou parar a tese, eu já vou fechando, no meu entender, a precarização do mundo do trabalho, ela é uma condição estrutural da reprodução sistêmica do capital, nesta fase da mundialização. É uma condição estrutural. E isto coloca a necessidade de nós criarmos obstáculos a esta sanha da valorização do capital.